A Polícia Rodoviária Federal anunciou hoje a Operação Carnaval. Durante a festa, no ano passado, foram registrados 28% a mais de acidentes que em 2010. E a polícia quer reduzir esses números. A repórter Ana Gabriela Salles tem outras informações sobre esta operação. Ana, boa noite. Quando que começa a operação? Boa noite, Renata. Todo o efetivo da PRF, ou seja, 9.200 homens, vão estar a postos nas estradas a partir da zero hora dessa sexta-feira até a zero hora da quarta-feira de cinzas. Eles vão cumprir escalas de trabalho especiais para contemplar os horários de maior movimentação nas estradas. Vale lembrar, Renata, que esse é considerado o feriado mais violento nas estradas. Como você falou, o número de acidentes no ano passado aumentou em relação a 2010. Além disso, equipes da PRF vão ser remanejadas para os quatro estados que apresentam maior movimento no feriadão, que são Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A PRF também está com uma novidade esse ano. A grande novidade é que helicópteros vão ser usados para reforçar a fiscalização. Ao todo, nove aeronaves da PRF vão flagrar motoristas que cometerem algum tipo de infração, como, por exemplo, a ultrapassagem em local proibido. O inspetor da PRF, Fabiano Moreno, detalhou essa medida e também orienta, agora nós vamos ouvir, os motoristas que estão pensando em viajar. Essa sensação de vigilância, ela vai contribuir para que aquele motorista mais ousado sinta-se inibido e desestimulado em cometer uma infração de trânsito. E são essas infrações de trânsito, como ultrapassagem em local proibido, transitar pelo acostamento, a própria bebida e direção, que causam os acidentes mais graves. Nós temos aí a viagem que vai acontecer depois de uma sexta-feira de trabalho, de uma semana inteira de trabalho. Então, só viaja descansado, evite viajar à noite. À noite nós temos menos acidentes, mas são os acidentes mais graves. E, em hipótese alguma, viaje depois de ter bebido. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres também divulgou a Operação Carnaval para as rodovias federais concedidas à iniciativa privada. A partir de 17 de fevereiro, os usuários podem contar com um reforço no número de ambulâncias e guinchos. Além disso, será feito um reforço na fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal em parceria com as concessionárias e os fiscais da ANTT.